E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, tava aqui tentando juntar as Esferas do Dragão, aí de repente o jogo reinicia, entre aspas, e inicia o evento do ataque de Freeza. É a primeira vez que eu tô passando isso aqui, então eu vou com aquelas vezes Freeza ataca de surpresa. Sempre que isso acontece, o aspecto da cidade muda e os membros do Esferas de Freeza aparecem no céu. Certos eventos como os treinamentos serão cancelados, se estiverem em andamento, quando houver um cerco. Você pode ver informações sobre o ataque de Freeza no quadro de notícia, durante os eventos. Você não pode usar a grande frente temporal que leva a nave de Freeza. Você pode iniciar uma batalha voando até o exército de Freeza nas forças cimentadas. Miniatura do tempo da nave de Freeza. Se vencer, aí você recebe pontos de resistência. Use tab para abrir o mapa e encontrar o exército de Freeza. Você pode aprender e voar avançando na história. O exército de Freeza deixará contorcido quando todos os patrulheiros do tempo, juntos, tiveram conseguir o número de pontos de resistência, exigido após determinado período de tempo. Os pontos de resistência serão exibidos no placar e podem ser vistos no quadro de notícia. Enquanto o exército de Freeza foi expulso, os jogadores mais bem colocados receberão recompensas especiais. o exército de Freeza. Pela dor do universo. Onde é que aparece mesmo? Tá bom, onde é que está o exército de Freeza? Vamos ver o que dá para fazer aqui. E a porrada vai comer solta. Não vai se achando agora porque pensa que é forte. Então eu penso que seja um pouco confiante demais, mas não pega pesado comigo, por favor. Como é? Então bora lá. Expulso o exército de Freeza. Não vai ser agora. Vai ficar aí? Vai ficar aí? Alguém veio para ajudar? É um inimigo. É um inimigo. Agora vou botar errado. É um inimigo. Fala aqui. Não faço a menor ideia quanto é pra ser evento dura. Vem o traje, ponta resistência, 40, então tá, o gato tá arranha na caixa, que vem o próximo. Hum. Não sei se você não ganha, mas você não sabe se você quiser. Você não sabe se você quiser. Você não sabe se você quiser. E a ver que você não é aliado Eita 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 Espera Essa é forte Ah, safado Eita 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 A A Eita 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 Eu já era. O que? O que é isso? Ele é tão... Conestor. Que doideira é essa? Se eu conseguir ir atrás dos mais fortes, ganhar uma apontação maior. Tem outro pico ali. Não posso fazer nada. Você vai lutar comigo. Eita, eu detesto isso. Se esquiva não, rapaz. Eita. Eu vou tentar precisando. Então segura. 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 Já tem a estamina mais. Enfim. 3. Tô. 3. Aí, rapaz. É melhor, mocinha. Sei lá, Kappa. Mas eu não importa. Que bota que eu quero ganhar 75 Chega aquela música de tensão Faz lembrar O Resident Evil clássico O 2, o 3 Eita Apolirico Porém Está bem até lá Não, está fora do mapa Então, está Pela pontuação E quem está ali Só pegar ele e talvez sozinho É Não Estou Não tem muito patrulheiro agora Não estou vendo muita gente aqui Eita, o estamino vai para o brejo assim Eita, a gente vai para lá, calma ai Essa estamina já era, errou Opa Eita, a gente vai para lá Eita, a gente vai para lá Tchau, Rick Até tem gente aqui que já pegou uns 30 deles. Ela só fica olhando para essas montanhas. Hum hum hum. Eu vou te dar uma olhada e vou te dar uma olhada. Mas o que acontece se não conseguir cumprir esse evento? Ainda pegou. Não se esquiva rapaz. Calma ai rapaz. Você caiu caramba. Ainda levou. Ainda levou. O que? O que? Nossa, 100 pontos. Pera ai que eu volto já. Voltei. Obrigado. Por iori. O que? 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 Como é que vai ver esse cara ai Eita Já era rapaz Trânsito do Napa 40 pontos Esses aqui valem minxaria Quantos pontos tem que ser pra terminar isso aqui Hahahaha Mãe de bomudado São jais ali Pensei que ia descer direto, se for a pontuação que consegue aqui não ta muito a frente. Batata ali, então vai ser Itur. Tchau, 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 tchau. Eita. Recupera. Dá para se virar. Agora vem outro. E antes? Eita. O que vai daqui? Eita. Quando damos esse girozinho já era. Fiquei sem... quase sem stamina mesmo. Fiquei sem stamina. Hum, hum, hum. Se não chegar, não é engraçado. Ah, hum, hum. Se não chegar, não é engraçado. Ah, hum, hum, hum. O Rico já está ali. Vamos ver a minha esposa, que é a minha esposa. É um campo básico mesmo que dá certo! Eita! Caraca! Eita! Tem que jogar esse cara para longe! Tchau! Isso ai já era! Será que eu não entendo como é que o brother parece que fica calmo e depois explode? Vai lá se entender esse cara! Então a coisa do Rico! Só 80 pontos que ele estava sozinho! É um pouco de sua vida pois não é verdade! É um pouco de sua vida! É um pouco de sua vida! É um pouco de sua vida! Você vai fazer uma vida? É um pouco de que a vida era. Justamente do que eu imaginava, tá fora do mapa Beleza, vambora Internador do universo ali escrito Mexaria, 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 mais rico dá mais pontos Mais um susto Você pode ir embora Existe a produtora nas frases e ofensa Existe a escolha Existe a proibência Existe a escolha Existe a escolha Existe a escolha Existe a escolha Tomem ae rapaz, dessa vez deu para evitar Caralho vem aliado Eita De novo De novo Gastei esta mira Pra nada Música Daqui a nua oau Eita Tá sem estaminho, rapaz Olha lá, tem Vai acertar a mão Não, se defende Na mão Quase mil pontos Daqui a pouco o vídeo vai fazer meia hora Meia hora de evento Pelas regras do... Ah, agora deu Temos um Thales aqui Que está vim caçando Tem alguém ali também Tem outro aqui Vamos ver, vamos ver Opa Eu nem tava perto daqueles ali Como é que já enxergaram O problema desses mais fracos aqui Tem tendência a chamar aliado Eita Você recupera Diga pra você Ué Só isso Vem ninguém não Trás de batalha do Nappa Fechei o 800 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.